Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Justiça, o secretário Daniel Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, boa tarde Amadeu, boa tarde Ali, boa tarde a todos os piauienes. Desde 2013, uma lei foi aprovada na Assembleia, determinando que empresas que prestam serviço ao governo do Estado na área da construção, elas obrigatoriamente têm que ter 5% de seus trabalhadores egressos do sistema prisional, ex-presidiários, ex-detentos. E a partir dessa semana, houve um encontro do governo com a Justiça para fazer essa lei entrar de fato em vigor. E o secretário participou disso ao lado do governador. Eu queria que o senhor explicasse, secretário, como é que vai funcionar, por favor. Por não, Amadeu, boa tarde a todos os piauienes. A ideia do governador Wellington Dias é trabalhar com a ressocialização, principalmente dos egressos do sistema penal no Piauí. É fazer algo semelhante ao que foi feito há 10 anos atrás, nos últimos 10 anos, com a pessoa com deficiência. Há políticas de inclusão, políticas de resgate e de ressocialização dessas pessoas. Tomando por base dois princípios e dois parâmetros. A gravidade do crime, priorizando aqueles egressos do sistema penitenciário que cometeram crimes sem lesão à pessoa, sem violência ou sem grave ameaça. E também analisando o perfil psíquico social dessa pessoa egressa do sistema penitenciário. Paralelo a isso, esse serviço vai ser feito em parceria com o Tribunal de Justiça, que é também corresponsável e colaborador desse trabalho. É uma política também nacional do Conselho Nacional de Justiça, junto a todos os tribunais. E aqui o Tribunal de Justiça, através do desembargador Erivan, através do desembargador Corregedor, do doutor Sebastião, junto com o presidente Raimundo Eufrazio, coordenam essa parte de modo que também possamos ter essa implementação. Tivemos também, nessa oportunidade, ontem ainda, reunido com o juiz da vara das execuções, que é o doutor Vidal, para garantir exatamente que esse cadastro dos sentenciados, das pessoas que já cumpriram pena, seja também uma base para esse banco de dados, um banco de oportunidades que está sendo criado. Bem, o senhor falou aí que depende da gravidade, então, nem todos os que... São os critérios, são os critérios que nós vamos estabelecer. Quem vai levar em conta esse critério? Quem vai, em última instância, escolher? É a empresa ou é a justiça que indica? Não, a empresa vai ter um banco de dados à sua disposição. Esse banco de dados vai ser construído do Tribunal de Justiça com a Secretaria de Justiça. A partir dessas duas parcerias é que a empresa vai solicitar. Para cumprir a lei, eu estou precisando aqui de cinco pedreiros. Ou para cumprir a lei, eu estou precisando de dois motoristas. Vai lá no banco de dados e, a partir disso, é que esse banco de dados, de acordo com o perfil e também tomando por base... O banco de dados é que indica? Não, o banco de dados vai colocar à disposição e a empresa, junto, vai escolher a partir daquele banco de dados. 5% do total de trabalhadores naquela obra específica? Nas obras e também nos serviços terceirizados. A ideia, eu tive ontem já com o secretário de administração, o Franzé, é que nos editais de licitação das obras do governo de Estado, também nos editais que estão sendo feitos para prestação de serviços terceirizados, já ocorra esse cumprimento dessa legislação. A estimativa é de quantos ex-presidiários sejam aproveitados nesse primeiro momento? Olha, Amadeu, nós temos uma estimativa ainda em construção, mas nós acreditamos que, num curto espaço de tempo, nós conseguimos resocializar e inserir no mercado de trabalho cerca de 100 egressos do sistema penitenciário. A meta, a diretriz que nós estamos trabalhando para os próximos meses é essa. Bom, o senhor assumiu também com problemas gravíssimos em um sistema prisional superlotado. E obras, algumas que quase concluídas, mas ainda não, de presídios quase concluídos, mas ainda não à disposição. Presídios iniciados, mas com obras paradas. E alguns que nem saíram do papel. Qual é o cenário nesse momento, o que o senhor projeta para esse ano de 2015? Bom, esse ano de 2015, nós estamos como diretriz também da política do sistema penitenciário, primeiro conhecer o sistema. Para isso, Amadeu, no dia 10, nós vamos iniciar um importante trabalho, que é o do censo penitenciário. Então, essa ideia do censo penitenciário, nós vamos implantar, na próxima terça-feira, uma experiência na Casa de Custódia. Vamos iniciar a fase experimental do censo penitenciário. As obras que estão pendentes estão sendo retomadas de acordo com a autorização do governador e o planejamento orçamentário do Estado. Já iniciamos, reiniciamos essas obras. A obra do presídio, que está próximo de conclusão, na região de Altos, ali, o presídio... Como é o nome lá? Olha, tem várias informações. Eu ainda estou checando com a minha assessoria qual o nome que realmente foi dado para essa unidade. Ele fica ao lado da Major César. Ao lado da Major César, a informação... Será outro? Ou será considerado uma ampliação da Major César? Não, não, não. É outro presídio. É um presídio em regime fechado. A Major César é para regime semiaberto. E vai ser um presídio exatamente para os presos provisórios, com o objetivo também de desafogar um pouco a Casa de Custódia. O nome, a informação que a assessoria me repassou, é que o nome é presídio Nelson Mandela. Ainda estou confirmando esses dados também junto à Assembleia ou junto ao Palácio de Karnak, para verificar realmente o nome que foi dado a essa unidade. E a expectativa de que ele comece a funcionar quando? A expectativa, ele está dentro dessa expectativa desse semestre a gente ter essa inauguração. Paralelo a isso, nós estamos discutindo, hoje tem uma equipe, Amadeu, da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, fazendo um treinamento na Penitenciária Irmão Guido, com os agentes penitenciários, fazendo a qualificação desses agentes penitenciários e também fazendo a divisão por pavilhão. Para que? Para a gente acabar com as lideranças no presídio. Cada presídio tem as suas lideranças e essas lideranças, elas existem por um conjunto de fatores. Lá na Penitenciária Irmão Guido, nós já adotamos uma série de medidas para melhorar a qualificação dos agentes penitenciários, implantar uma nova metodologia de trabalho com novos procedimentos carcerários e também isolar, digamos assim, essas lideranças da Penitenciária. Nem o que houve Pedrinhas no Maranhão e nem o que houve no presídio de Recife, onde está conflagrado lá também, né? Também, também. Então, essa equipe é uma equipe que veio da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, numa parceria do governador Wellington Dias, e a ideia é que com essa qualificação a gente também tenha uma pacificação nas unidades prisionais no Piauí. A pacificação vai vir com investimentos em qualificação, com os agentes penitenciários, com policiais militares e também vai vir com parcerias. Essa parceria, sem dúvida, é uma parceria importante que está acontecendo nesse procedimento modelo, que é na Penitenciária Irmão Guido, e nós vamos também ampliar para o Estado, de acordo com o andamento desses investimentos. Obrigado, secretário, pela presença do senhor aqui com a gente, pelas informações. Obrigado, bom dia, bom dia a todos os piauienses e um ótimo curso, um curso de paz e muita alegria amanhã na Avenida Raul Lopes e em todo o Estado do Piauí. Obrigado, olha...